Boa tarde, meus amores. Estou com muita saudade de vocês, né? Nós tivemos essas pequenas férias, onde eu estou esperando vocês com muita garra, com muita força pra gente retomar, né, esse segundo semestre, tá certo? Então, aí nós vamos deixar pra gente comentar, pra falar como que foi as nossas férias, né, da nossa aula online, né, no Zoom, terça-feira. Hoje a tia tá, ó, com muita saudade, com muitas coisas novas pra vocês, né? Então, nós vamos começar com a nossa aula de português, que é o nosso livro, o livro 3. Tem muitas crianças que retornaram pra escola, né, onde a nossa aula online vão ficar alguns, mas sempre a tia vai estar colocando as nossas aulas, fazendo do mesmo jeito, tá? Se pintou aquela dúvida, pode chamar no WhatsApp, vai continuar tudo igual, tá certo? Só o que a tia falou pra vocês, antes de entrar nesse recesso. Agora, nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, vai pintar aquelas dúvidas, eu quero cobrar muita leitura de vocês, tá bom? Porque agora vai chegar a reta final da tia estar preparando vocês para o terceiro ano, tá certo? Vamos começar? Então, vamos lá. Pegam o livro na página 42. A página 40 e 41, a tia vai dar de tarefa. Vou deixar lá tudo arrumadinho, agora vai voltar as tarefas, tá? Na página 42, nós vamos voltar a fazer a nossa ortografia. O que que tá falando da nossa ortografia aqui? O NH. A tia já falou, na aula passada da nossa ortografia, que o L com H, ele começa a ter som, né? Lha, lhe, li, lho, lho. Agora, o N com H vai formar nha, nhe, nhi, nho, nho. Tá? Então, nós vamos trabalhar várias coisas com isso daí. Pra começar aí, ó. Escreva palavras com NH. Releia o título da fábula apresentada na sessão Hora de Leitura. O Leão e o Ratinho. Nesse título, contorne a palavra escrita com NH. Então, vocês vão lá. Qual que é a palavra escrita com NH? Leia em voz alta as seguintes palavras. Em seguida, reescreva acrescentando o H. Depois da letra N. Sono, mana, una, mina, pino e tina. Tá? Todos vocês vão acrescentar depois do N o H. Agora, leia em voz alta as palavras que você formou. O que aconteceu com o som dessas palavras? Marque um X na resposta correta. Escreva o nome das imagens a seguir. Dica. Todas as palavras contêm NH. Depois, separe cada uma dessas palavras em sílabas. O que é isso daí? Um caminhão, aranha e joaninha. Tá? Vamos para a página 43. Na página 43, tá pedindo o quê? Na separação silábica dos nomes das imagens, a letra fica... Vocês vão ver, né? O NH separa. O NH fica junto. Aí vocês vão marcar. Jogo rápido. Em cada uma das sequências de sílabas a seguir, há duas palavras com NH escondidas. Sem usar a mesma sílaba duas vezes, descubra quais são essas palavras e escreva no espaço indicado. Então, aqui tem duas palavrinhas aí com essas sílabas aí. Embaixo tem duas. Então, vocês vão formar oito palavras que estão escondidas aí. Tá certo? Depois, nós temos o diagrama que tem cinco palavras com NH. Vocês vão passar o lápis primeiro e depois colorir uma de cada cor. Escolha duas palavras desse exercício acima e forma frase com elas. Tá bom? Vamos passar para a página 44. Na página 44, peraí, deixa a tia passar aqui. Peraí, é isso. Na página 44, escreva as frases a seguir com letra cursiva. Em seguida, observa a diferença entre as duas formas de escrita. Eu já expliquei para vocês. Essa letra que fica no livro é uma letra de forma, né? E a letra que nós copiamos, que a tia passa no quadro, é a letra cursiva. Agora, vocês só vão aprender a letra cursiva. Tá certo? Amandinha é uma grande companheira. Então, vocês vão copiar duas vezes cada frase. Sua sobrinha chegou agorinha. Paulinho comprou minhocas para pescar. O professor vai ditar algumas palavras com NH. Ouça atentamente e escreva a seguir. Então, isso daqui, a tia vai deixar para fazer na aula online, terça-feira. Combinado? Então, opa, deixa a tia voltar aqui que eu passei demais. Agora, o que vocês vão fazer aí? Complete o título de algumas fábulas, escrevendo o nome das imagens. Dica, essas palavras têm NH. A raposa e a... O atum e o HA dos ovos de ouro. Então, vocês vão formar três fábulas aí. Quase que a tia fala. Esse desafio aqui não precisa ser feito, tá bom? Então, nós temos aqui fábulas. E isso aí a gente vai pular. Vou deixar para depois, porque eu vou trabalhando isso aí nas nossas aulas de artes. Vamos lá para o final aqui. No final do livro, a gente... Nós vamos fazer... Olha aqui. Por que nós estamos fazendo tantas páginas? Porque é muito fácil, né, gente? Quando há uma coisa que é menos complicada, a tia joga, né? Para frente, no instantinho a gente faz, eu faço a correção e terminamos esse capítulo, tá bom? Liga as sílabas e forme palavras com NH. Então, vocês vão ligar as sílabas aí e vão formar várias palavrinhas. Observe as imagens e contorne a palavra que corresponde ao aumentativo. Qual que é o aumentativo de nariz? Qual que é o aumentativo de livro? Depois. Nós vamos aí, ó. Numere as figuras de acordo com seus nomes. Número 1, ninho. Aí vocês vão lá e vão colocar. 1, lá. Vocês vão ter que ler e completar com os números. Tá certo? Essa aqui é a página 49. Na página 50, vocês vão encontrar no diagrama o aumentativo das palavras a seguir. Boca, casa, muro, sala, vidro e dedo. Complete o quadro com o diminutivo e o aumentativo dos nomes dos animais. Girafa, pato, elefante e tigre. Vocês vão primeiro fazer o diminutivo, depois o aumentativo. E as palavras normais estão no meio. Vamos para a última, né? Observe as palavras a seguir. Nelas, algumas palavras destacadas. Quais estão no aumentativo? Atrás daquele monte, há diversas plantas diferentes. Então, vocês vão fazer somente as que estão. Vão copiar somente a frase que está no aumentativo. Aquela cantora tem um vozeirão belíssimo. O caminhão estacionou próximo ao ônibus. Eu vi um animal que tinha uma cabeçorra. A meninada se encontrou para ir ao cinema. Então, o que vocês vão fazer? Cuidado, que tem o aumentativo e tem palavras contigo. Lembra que eu falei para vocês, tá? Observa muito isso. E vocês vão fazer a linha de chegada para mim. Tá bom? Então, nós vamos fazer da página 42 até a página 51. Tá? Agora, a tia vai gravar a correção para vocês. Beijo. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.